Durante a operação seccional Oeste, realizada hoje, a polícia apreendeu também munições, drogas, balanças de precisão e dinheiro. No total, foram presas oito pessoas que praticavam os crimes de roubo e tráfico de drogas, em cinco bairros da zona oeste de Manaus. Uma delas já tinha passagem pela polícia. Dos mudados de prisão, quatro deles são passagens por roubo, né? São pessoas recorrentes no crime. E do tráfico de drogas também, posso informar que são, sim, também reincidentes no crime de tráfico de drogas. Um dos mandados de prisão, a pessoa já estava presa, já estava realmente detido no sistema penitenciário, mas no óbvio está de o mandado ser cumprido. Foi um outro crime que ele cometeu e o mandado vai ser cumprido também naquela localidade. Os mandados de prisão expedidos no 19º Distrito Integrado de Polícia foram para Patrick Johnson Oliveira de Araújo, de 24 anos, Jennifer Barros Torres, de 20, e Eduardo da Silva Ribeira, de 24 anos. Já Adriel Bruno Marques, de 30 anos, foi preso em flagrante pelo crime de roubo. A ação foi rápida, foi enérgica, foi impossibilitado de haver qualquer tipo de reação por parte deles. Tudo foi planejado. Os primos Anderson Coide da Silva, de 21 anos, e Janderson Coide Palheta, de 24, foram presos em flagrante no 8º DIP, no bairro da Compensa, por roubo e furto. Anderson é réu primário e, segundo a polícia, teria sido influenciado pelo primo Janderson, que já tem passagem pela polícia. A gente conseguiu êxito e prendemos duas pessoas, dois nacionais em flagrante. Os dois vão responder por tráfico de entorpecente, associação para o tráfico e também porte ilegal de munição de uso restrito. Valdinei Silva de Souza, de 40 anos, e Johnny Vitor de Souza Cruz, de 30, foram presos nos bairros União da Vitória e Tarumã, pelos policiais do 20º DIP. Segundo a autoridade policial, a operação tem como consequência diminuir a prática criminosa nos bairros que compõem a zona oeste de Manaus. Ele tinha escondido a droga na caixa de ar-condicionado do inquilino dele, ou seja, poderia até prejudicar o inquilino em uma outra situação, caso nós não fôssemos tão criteriosos, mas de pronto ele assumiu a propriedade da droga. E esse microtráfico incomoda bastante a comunidade e essa é a função das delegacias distritais, justamente verificar as denúncias.